Música 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 Yuri, cuidado! Ele está atrás de você! Cuidado! Yuri! Ele está atrás de você! Ah, Yuri! Meu Deus do céu, Yuri está em perigo Música 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 Ah, Yuri! Porque era tão jovem Porque sempre os velhos e os jovens Vão primeiro, meu Deus Música Calma Gigantossauro, é apenas um filme Cara, não existe É apenas personagem fictício Mas a Yuri era tão jovem Música É verdade Gigantossauro, concordo plenamente Com o Alisson, é apenas um filme Música 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 Música